Estamos de volta aqui com a nossa linha aberta A gente só deu uma ajeitada aqui para que a gente possa ter a participação do Chico Aranha Muito conhecido ali na Santa Quitéria Há muitos anos por ali Deixa eu pegar o boa tarde aqui do Chico Aranha Prazer, pode falar nesse microfone Chico, boa tarde, prazer em receber você aqui, tudo bem Chico? Boa tarde Vanderlei Boa tarde também ouvinte da rádio Boa tarde para todos os cidadãos sorroquenses e todos os romeiros É, e romaria é um assunto que mexe muito, né? Há quantos anos você já é romeiro, Chico? Eu sou romeiro há 51 anos 51? Será que você me deu uma boa ideia? É, uma boa ideia Deu então 51 anos, então vamos pegar, se é desde 65 Justamente Desde 65, e sempre participando Bom, mas vamos falar aqui da pandemia de São Roque 2016 A gente conversou na última segunda-feira aqui com a Santina Aparecida César E ela informou que ela renunciou ao cargo que terminaria no dia 1º de maio Normalmente tem a eleição, pouco antes da Romaria Mas o presidente termina o seu mandato E o novo presidente assume no dia 1º de maio Você é o novo presidente, Chico Aranha Mas você acabou assumindo antes, já na sexta-feira passada Com a renúncia da Santina Você ficou surpreso? Você sabia que você estava sendo eleito e já iria assumir naquele momento, Chico? Então, isso foi uma coisa que nos pegou de surpresa Tanto eu, como o Conselho Ninguém sabia que ia acontecer isso Aí o que aconteceu? Não houve outro candidato Só eu que levei os documentos Entreguei no Democrata, na mão do Maíque Aí fui lá, fui aclamado porque não teve outro candidato Na mesma hora que ela anunciou a minha eleição ganha Ela anunciou a sua saída Falou que não queria mais porque ela estava desgastada Que ela era uma pessoa muito Uma empresária muito sucedida na cidade Que ela era isso, que ela era aquilo E ela não podia degredir a imagem dela Através disso, eu entendendo Que poderia ser que ela estivesse com algum problema Eu aceitei a renúncia dela Porque era simplesmente eu virar e falar Eu não aceito Não aceito a Romaria a partir de agora Porque você tem obrigação de fazer essa Romaria Porque falta 20 dias para a Romaria Os cartazes estão na rua As coisas estão andando E você tem obrigação de fazer Mas como ela alegou Que era um motivo particular A gente também não deve querer saber A particularidade da pessoa Eu aceitei Porque eu achei Que ela ia nos dar um respaldo Para que nós fizéssemos a Romaria Mas o que aconteceu? Ela renunciou Eu assinei A minha candidatura Ela saiu da sala Ela falou na rádio Que não gostou do meu discurso Mas agora vocês vejam bem Como que ela queria que eu desse um discurso Bonito, um discurso caprichoso Eu não tinha nem voz para falar O que estava acontecendo Porque ela simplesmente virou para mim E falou, olha, você assumiu a Romaria Sem nenhum níquel Não tem um centavo A prefeitura não deu a subseção Que tinha que dar Tudo bem Eu faço parte da comissão organizadora Da Romaria dela Desde quando ela começou Eu acredito que todos os romeiros Todos os cidadãos São roquês Veio a Romaria passar Veio na Romaria Veio carregando as bandeiras Vai nos passeios Veio eu trabalhando Veio eu mexendo com comida Veio eu bardeando uma coisa ou outra para lá Então, aí o que aconteceu? Eu senti aquilo como se fosse uma traição Quando ela falou que não tinha nada Eu concordo, a Romaria Ela pode até não ter Uma verba suficiente Para que faça ela Que a prefeitura tem que ajudar Mas também Nada era impossível Porque eu participo Aí tudo bem Ela falou que não gostou Do modo que eu falei Se eu tiver Que pedir desculpa Se eu falei alguma coisa Que ofendesse Eu peço De coração Mas por conselho Deliberativo E por conselho fiscal Eu não posso pedir desculpa Para uma pessoa Que me jogou praticamente Na boca dos crocodilos Nem jacaré foi Eu assumi aquilo Tudo bem Resumindo Deu uma percussão na cidade Todo mundo ficou sabendo Saiam uns boatos aqui Uns boatos ali Que não sei o que estava acontecendo Falando Ou Eu falei O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir ajuda Para quem? Num momento desse Para a prefeitura É lógico A nossa Romaria Queira ou não queira Ela movimenta Partes da cidade No comércio Ela gira rendas Para a cidade Então eu tenho Obrigação de ir na prefeitura E pedir Fui na prefeitura Pedi Fui bem atendido Por parte do prefeito Por parte Do Deodato Você conseguiu falar com o Daniel? Eu consegui falar com o Daniel Por telefone Ah, por telefone Foi dia? No mesmo dia De noite Sexta-feira à noite Na sexta-feira à noite Eu consegui falar com o Daniel Por telefone Porque todo mundo estava sabendo Que a prefeitura Estava com problema de greve Eu fui duas vezes Durante o dia Para falar com o Deodato Acho que não é Deodato É o Jarbel O Jarbel Chefe de gabinete Eu fui para falar com o Jarbel E falar com o Daniel Mas eles estavam com problema E eu entendo Esse tipo de problema de greve Então Eles não podiam me atender Só que por telefone Eles me garantiram Você pode ficar sossegado Que você tem o nosso respaldo Porque não pode ficar assim Já tem cartaz na rua Já tem comentário de passeio Já tem tudo isso E como é que pode Uma pessoa pular fora É o que eu falo É fácil Ela disse que ela não teve O dinheiro que ela pediu Para a Romaria Da subseção Só que Aí é fácil fazer Romaria Quer dizer que Ela teve O ano passado Ela teve Os outros anos Ela teve Simplesmente porque não deram Ela pulou fora E largou o barco Na verdade Ela falou que só teve O ano passado Tudo bem O ano passado Mas todo ano A prefeitura ajuda Com caminhão de água Ambulância A prefeitura Ela dá o suporte Para a Romaria Ela ajuda com o trânsito Porque a gente vai Para a Romaria A gente vê A participação da prefeitura Na Romaria Agora Chico Poxa A gente precisa Chegar a uma solução Porque essa Romaria É muito importante Para a cidade E vamos ver Se a gente consegue aqui Mostrar como é que está O caminho hoje Então a Santina falou Aliás está aberto Espaço para a Santina Se ela quiser participar Entrar em contato conosco É o seguinte Ela disse que Ela teve o trabalho Realizado na barraca Da festa de agosto E claro Conseguiu uma receita Mas ela falou que A receita que ela tinha Ela investiu Na terraplanagem Lá da capela Porque ela contava Com esse dinheiro Da prefeitura Como não foi enviado O projeto de subvenção Onde ela esperava 15 mil reais E a prefeitura E a prefeitura alegando Situação financeira Tudo que aconteceu Na cidade aí Falou que não mandou E por isso Ela disse que ficou Numa situação difícil E que não conseguia Conversar com o Daniel Não conseguia conversar Com o diretor Porque ela falou Que depois da saída Do Roquinho Como diretor de turismo Ela passou a encontrar Dificuldades Então eu queria saber E ela falou aqui Que seria até Por uma questão política Por ação de um partido Diferente do prefeito Mas por exemplo Na sexta-feira Você ligou Falou com o Daniel Você já teve contato Com outras pessoas Da prefeitura Como é que está Nesse momento Você como presidente As portas estão se abrindo Na prefeitura Ou você entende Que elas nunca se fecharam Olha Eu Eu acredito E eu vejo E eu entendo A prefeitura Nunca bateu As portas Na cara da Romaria Nem com esse Atualidade Com essa Administração atual Nem com a outra Que foi do Efanel Nem com a do Zito Garcia Quando o Gil Foi o presidente Da Romaria Que nós fazíamos reunião O seu Zito Ele participava Até das nossas reuniões Então Eu Eles não me deixaram Na mão Eles estão comigo Porque eu não tenho Condições de fazer A Romaria sozinho Agora O conselho fiscal E o conselho Liberativo Hoje nós vamos fazer Uma reunião Lá no Netão Então A gente Eu já aproveito O espaço Para que eles Fiquem Todos convidados Para que eles Vão lá Para a gente Vê o que Que a gente Pode fazer E inclusive A gente está Convidando também Algumas outras pessoas Que queiram colaborar Ajudar nós Para fazer a Romaria Porque Senão fica difícil Do jeito que está Porque agora O suporte da prefeitura É muito importante E eu tenho certeza Que eles não vão Deixar nós na mão Você tem uma reunião Marcada com a prefeitura Para acertar isso Caminhão De água Ambulância Tem já alguma coisa Agendada lá Chico? Então Hoje ficou Talvez o Rapaz da prefeitura Até ter ido Atrás de mim Mas eu tive que vir aqui Eu tinha que assinar Os documentos Do passeio Do espaço Que nós vamos fazer O passeio Eu tenho que assinar Para que eu Possa usar O espaço Eu tenho que assinar Para que a polícia Municipal Acompanhe Que vai sair um passeio Do portal do Iguaçu Esse passeio Vai até O recanto Da cascata Lá A prefeitura Já vai nos dar O suporte Com banheiros Cozinha A gente vai ver Hoje Vamos discutir Hoje O que é que nós vamos fazer Para que nós consigamos Arrecadar fundos Para fazer A Romaria Então Para a Romaria Lá na frente É uma coisa Que nós vamos discutir Ainda Mas nós já temos O respaldo Que pode ficar Sossegado Que tudo vai dar certo Chico Aranha Que é o novo presidente Da Sociedade Cívica Cavaleiro de São Jorge Assumiu na última Sexta-feira E repito Ele tomaria posse No dia 1º Quando termina a Romaria Mas a Santina Que estava há 5 anos No comando da Romaria Ela entendeu Que está encontrando Encontrava uma grande dificuldade Para conversar Com a prefeitura Falou da questão Da subvenção De 15 mil reais Mas também falou Que não conseguia Conversar Com a prefeitura E por isso Ela achou melhor Sair para não prejudicar Deixa eu pegar O boa tarde Do Marcelo Roque Para a gente dar sequência Para a gente falar Marcelo Do passeio também Porque o passeio É neste fim de semana E o Chico Aranha Já está falando Que tem um novo local Que é o Recanto da Cascata Essa aqui é uma novidade Boa tarde Marcelo Pois é Boa tarde Iván Deluiz Boa tarde Chico Aranha Os ouvintes Da Rádio Coluna FM É importante realmente Passar essa informação E o Recanto da Cascata É sem dúvida Um lugar aí Para vários eventos Já recebeu Várias festas Vários eventos E num momento desse Aonde É necessário É preciso Arrumar um espaço Esse espaço Então De acordo com o que vocês estão Trazendo aqui O Chico está trazendo o recanto da cascata com certeza será um grande espaço. E o que mais importa é a tradição, é a Romaria dando sequência. Aí o resto fica essa situação de política daqui, política dali e tal, e que se vai se ouvindo as partes aí, Vanderlei. É que esse é o nosso trabalho. Deixa eu perguntar para você, Chico. Você tem, porque a Santina falou que em razão dela ser de um outro partido, prefeito do PMDB, LPSDB, encontrava essa dificuldade. Ela falava, sim, eu tenho pretensões políticas, mas ela falou assim, eu separo a organização da Romaria da questão política. Você tem alguma ligação política com o prefeito Daniel? Você é filiado a algum partido? Você tem pretensão política? Eu acho que se tiver, é normal, porque eu acho que a pessoa pode fazer parte de uma entidade A, B, C e ter um interesse político. Eu acho que isso daí pode conviver normalmente. Você tem uma ligação política, Chico? Não, eu não tenho ligação política com partido nenhum. Eu tenho muita amizade com o filho do ex-prefeito. O ex-prefeito passa na minha rua, me cumprimenta, eu cumprimento ele. É o Efanil. É o Efanil. Então, eu tenho uma profunda admiração pelo Daniel, não pelo prefeito Daniel, pelo Daniel, porque quando ele era proprietário de uma padaria, ele me ajudou eu a resolver um problema que estava me deixando eu sem dormir. Ele me ajudou eu a resolver esse problema. Então, ele é meu amigo. O problema não é o prefeito Daniel, é o Daniel. O Daniel, ele é meu amigo. Agora, a administração do prefeito Daniel é um outro assunto. Se ele tem que ajudar com a Romaria, porque a prefeitura tem obrigação de ajudar com a Romaria. Se não tivesse o Daniel lá, se tivesse o João, o Pedro, o Antônio, seria do mesmo jeito. A prefeitura teria que arrumar. O que eu não posso concordar é com uma pessoa que vai um ano para a Pirapora, depende da administração da prefeitura. Dois anos depende da administração da prefeitura. Três anos depende da administração da prefeitura. No quarto ano, dá qualquer problema, e ela diz que se candidatou, não sei, eu não sei, isso aí é boatos que estão falando, que se coletou com, não sei, fulano, com o Bertano, o prefeito, lógico, o prefeito vai dar uma judiada, vai dar uma recuada. Aí a pessoa pega e pula do barco, joga a Romaria na mão. Então, que Romeira que ela é? Fala para mim, que amor que ela tem pela Romaria, como ela fala que ela ama a Romaria, que ela ama São Jorge, que ela faz isso, que ela faz aquilo. Eu falei, ontem eu fui até a escola dela, pedi uma trégua, pedi desculpa para ela se eu ofendi ela em alguma coisa. E torno a pedir desculpa para ela. E digo para qualquer um, tem pessoas na cidade que estão falando que ela pegou dinheiro, que ela fez aquilo, que ela fez aquilo mais e tal. E a única coisa que eu tenho para falar, olha, e para todos são roquenses, pode até existir uma mulher honesta igual a Santina, do mesmo tipo dela, mas melhor que ela, a honestidade dela não tem. Então, ela não pegou dinheiro da Romaria, ela não roubou, ela não fez... Quem estiver falando isso, para de falar um negócio desse, porque eu participei com ela, na gestão dela, é tudo transparente, tudo é... Então, gente, o único problema que houve, que eu acredito, eu, que ela fez uma coisa, que o coração dela não queria que ela fizesse, que era deixar a Romaria. Então, aí ela pegou e ficou nervosa com isso, está brigando, ela está discutindo, ela está deixando a gente nervoso também, às vezes a gente fala coisas que ofendem, mas, a única coisa que eu tenho para falar, para todo o São Roquense, todos os Romeiros, ela é uma pessoa honesta, a honestidade da Santina é incalculável. Não, e a gente sabe, agarra a determinação que a Santina tem, que ela toca a sua vida pessoal, a sua vida profissional, e a sua participação também em uma entidade. Ela, eu entendo até a situação, que ela falou que ela chegava na prefeitura, ela falou que tinha uma reunião, que todo ano acontece para definir, que ela falou que ela precisa de alguns documentos, para dar entrada lá na polícia, para a polícia ir fazer o policiamento. Se ela não tem esse documento, ela corre o risco de não conseguir a segurança para o evento. Então, ela sentiu que não estava conseguindo, e foi o que ela disse aqui, ela falou, olha, pelo bem da Romaria, eu deixo a direção. E aí, você acabou subindo. Mas ela falou aqui também que ela deixou, as flâmulas estão prontas, as camisetas estão prontas, e ela falou aqui, Marcelo, teve um momento, que ela falou que tem uma verba destinada, lá para a construção da capela de São Jorge, lá no Guaçu. E ela falou que ela estava repassando 5 mil reais, para a organização da prefeitura. Como é que é esse detalhe? Ela falou para você desse valor, pelo menos ela citou esse valor aqui na entrevista. Então, veja bem, essa verba que ela fala, é isso que eu não concordei, quando ela falou que não tinha nenhum níquel. porque eu hoje, até agora, antes de eu chegar aqui, eu estava fazendo, fazendo meus correm aí, para me receber as rifas, para me fazer o acerto com ela. Eu tenho, em minhas mãos, acho que hoje, para acertar com ela, em torno dos 2.500 reais. Quer dizer que, não é, se não tinha dinheiro, dinheiro tinha, só que estava sendo designado para uma outra coisa, mas, se ela usou. E não desviado, até assim, estava sendo utilizado, estava sendo destinado. Isso, destinado para outra coisa. A função, ontem eu fui lá, conversei com ela, falei, Santina, vamos voltar, vamos reatar, porque nós temos uma meta, nós começamos a construir a capela. Queira ou não queira, nós precisamos da Romaria, para nós construirmos a capela, que não é uma capela, gente, é uma super igreja, é a coisa mais linda, que alguém possa imaginar. É só a pessoa ir lá e ver. Se a pessoa chega lá e ver, até se arrepia de ver o quanto a Santina dedicou a vida dela, ela e a Cláudia. Vamos falar da Cláudia também, lógico, que é super dedicada. O quanto eles dedicaram para aquela igreja. Agora, o que acontece é o seguinte, se que criou um clima ruim entre nós, fica um disco e não disco daqui, um disco e não disco dali, e isso aí está prejudicando, sabe o quê? A Romaria. Não está prejudicando nem eu e nem ela. Não está tirando o meu sono, está tirando o sono dela e está prejudicando a Romaria. Então, eu já falei para ela, Santina, vamos resolver esse problema. Quanto aos 5 mil reais que ela me ofereceu, eu acho que houve algum mal entendido, ou da minha parte ou da parte dela, porque eu não concordei com o documento que ela me mandou. Ela me mandou um documento desses 5 mil reais, eu tenho em minhas mãos, quem quiser ir ver, está lá no meu comércio, que ela estaria me emprestando 5 mil reais para me fazer a Romaria. Ela estaria me emprestando. Então, eu achei que não estava certo. Se a Romaria emprestou os 8 mil reais, que foi o dinheiro da barraca onde todos nós trabalhamos, e trabalhamos árduo, trabalhamos duro lá, e ela sabe disso. Se a Romaria emprestou aqueles 8 mil reais para a igreja, para ela pagar a terra e a plenagem, era mais que justo que ela tendo esse dinheiro agora da rifa, ela devolvesse. Se ela fala que a Romaria é uma coisa, e a igreja é outra. Então, nós não podemos misturar o que é arrecadação para a Romaria e o que é arrecadado para a igreja. Ela deveria de devolver aquilo no caixa. Então, ela chamava eu e falava, olha, tem 5 mil reais aqui que a gente devolveu, só que a gente pegou 8. Ao contrário, nós vamos ficar, a igreja vai ficar devendo ainda 3 mil reais para a Romaria, porque nós gastamos 8 daí. Aí, tudo bem. Eu falava, não, Santina, está certo, vamos fazer de tudo para nós não gastar, nem os 5. Vamos correr atrás para que nós não gastemos nem os 5. Não, ela queria que eu assinasse um documento que ela estaria emprestando esse dinheiro para mim. Isso não tem cabimento. porque você entende que esse dinheiro já é da sociedade cívica e só a destinação. Então, para lá, para a Romaria ou para a capela. A gente está conversando com o Chico Aranha, a gente está muito feliz com a presença do Chico Aranha, como a gente ficou muito feliz com a presença da Santina, Marcelo, amigos, porque a gente quer isso, uma rádio comunitária para falar das coisas da cidade. E colocando, a Santina falando, está falando o Chico Aranha aqui, o pessoal da prefeitura está aberto de espaço, quem é apaixonado para a Romaria está aberto de espaço para que a gente possa ter a realização da Romaria. Agora, algumas questões se levantaram, tipo, por exemplo, vamos falar do passeio. A Santina explicou que o passeio vai sair lá do local de costume, do portal ali do acesso e até falei para ela que tinha um comentário aí no fim de semana que tinha gente chateado com a Santina porque o passeio não seguiria o caminho normal lá até o Ibaté, até a fazenda lá do Orlando de Castro. E sim, viria aqui para Brasital. E tem gente criticando isso. Aí a Santina explicou, falou assim, gente, não é que eu estou querendo mudar o traçado, é que o senhor Orlando de Castro oferece a fazenda, mas os vizinhos, moradores lá na região reclamam que, junto com os cavaleiros, muitos carros comparecem e aí acaba congestionando lá as ruas do Ibaté. Tem gente que não gosta. Ela falou que o padre teve dificuldades para chegar para a da Bença. Então ela falou o seguinte, ó, não está sendo realizado o passeio para o Ibaté porque não tem condições de ser feito nesse local. E ela entendeu que a Brasital seria o local ideal. E aí, eu acho que também ficou uma certa confusão porque o prefeito Daniel parece que quando ouviu a notícia, falou, opa, que bom, vamos fazer. Mas depois, começaram a pensar o seguinte, quando os Romeiros saem no dia 30 de abril de manhã, oferece lá para o Romeiro um café com leite, um pão com manteiga e bola para frente, vamos pegar a estrada. Agora, o passeio começa a que horas? Começa umas 10 da manhã? É, provável umas 10, ou até as 11 horas, mais ou menos. Vai terminar por volta de meio dia, uma hora, e a gente sabe que esse pessoal da Romaria vai chegar a meio dia, uma hora ali, e aí não é a hora do café com leite. Já passou aquela hora morta, que é por volta de 11 da manhã, quando é muito tarde para o café e muito cedo para a pinga que a gente brinca. Então, seguramente, ah, quer falar que o pessoal da Romaria só bebe? Não, mas seguramente, nesse horário terminando, meio dia, uma hora, num domingo, é claro que algumas pessoas, ou muitas pessoas, iriam querer tomar uma bebida alcoólica. E lá não pode. Então, e aí surgiu, então, a Brasital, inviabilizada nesse ponto, porque não dá como evitar. A Santina falou que daria como evitar, respeito do ponto de vista dela, mas eu acho que seria difícil, ela falou que iria controlar não ter bebida alcoólica na Brasital. Mas, respeito a posição da Santina, mas seria um risco, não sei se concorda. Tudo bem. Olha, veja bem. Não seria difícil ali com a Brasital, por causa da bebida alcoólica? Esse passeio que a Santina promoveu para ir para a Brasital, nós discutimos ele bastante, teve um tema de quase duas horas na nossa reunião. Ontem, eu conversando com a Santina, eu falei para a Santina, Santina, eu posso falar uma coisa para você, você vai se sentir ofendida novamente. Ela falou, não, pode ser falado. Você tem um problema, você é muito autoritária, você quer fazer as coisas, mesmo que quando você quer, você quer. Porque quando foi para fazer esse passeio, quando nós discutimos, eu, quando falou que ia sair do portal para vir para a Brasital, eu, na reunião, fui contra. Eu falei, gente, a cidade está as ruínas, nós não temos nem como passar com cavalo mais, vai segurar o trânsito aqui, segurar o trânsito ali. Nós vamos ser xingados por motorista de carro, porque, na verdade, lugar de cavalo não é na cidade, gente. Lugar de cavalo é na estrada rural. Tanto é que eu falei para ela, Santina, nós temos que dar um jeito de tombar um local, um patrimônio histórico para nós andar a cavalo, uma estrada rural, que eu vejo na televisão, no Globo Rural, tem cidades aí que já estão tombando esse tipo de estrada para que elas não tenham mais pavimentação, não tenham asfalto, não tenham nada, só para as pessoas passearem a cavalo, a cidade que tem bastante movimento de cavalo, que nem a cidade de São Roque. Então, o que aconteceu? Eu fui contra, eu fui contra esse passeio. Eu falei para ela, Santina, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um passeio, nós saímos do portal do Guaçu, nós vamos, nós desce o rio acima ali, que agora tem outro nome que o pessoal chama, eu conheço aquilo por rio acima, mas o pessoal chama aquilo ali hoje daquela fazenda que tem lá, eu esqueço o nome. Então, eu falei, vamos descer por ali, ali tem um caminho que sobe, nós saímos no Ibaté, voltamos e fazemos a nossa festa aqui no recinto do hipismo do Jumar Gouveia ali no Guaçu. O que vai acontecer? Está todo mundo perto de casa, o pessoal vai chegar com os cavalos cansados, eles vão pegar os cavalos, vão levar tudo para suas cocheiras, porque o maior número de cocheiras está naquela área ali no Guaçu, ali para o Miltobota, no Amarelo. Então, o pessoal vai fazer o seguinte, eles vão levar os cavalos embora e vão vir para a festa, nós não vamos ter problema nenhum, a hora que nós desligar o som, acabar a festa, acabou tudo. ela não concordou comigo, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, eu falei, Santina, você vai sair dali para ir na Brasital, não dá um quilômetro, dois quilômetros de distância por dentro da cidade, mas assim mesmo ela não concordou. Aí ela passou um dia lá na frente do meu comércio, eu tornei e falei para ela, Santina, esse passeio para Brasital não vai dar certo. Aí ela, não, porque você é sempre do contra, não é que eu sou do contra, eu vivo mexendo com o cavalo, eu vivo com os pessoal do cavalo, eu sei o que eles querem, eu sei o que eles querem, eles não querem vir para a cidade, para que nós vamos trazer eles para a cidade? Então, eu já sabia que isso aí não ia dar certo, talvez seja isso que ela ficou nervosa. Marcelo Roque, participa aqui conosco também, estamos com o Chico Aranha, que é o novo presidente da Sociedade Cívica Cavaleiros de São Jorge, que organiza a Romaria dos Cavaleiros de São Jorge. Começou em 1929, uma ideia do Monsenhor Silvestre Murari, ao longo dos anos foi ganhando volume, foi ganhando tradição, aí nós tivemos, acho que foi nos anos 60, que foi fundada a Sociedade Cívica para organizar a Romaria. Marcelo, faço também a sua pergunta para o Chico Aranha, que depois eu quero voltar nesse tema, passeio, porque o passeio já é nesse domingo. É, o passeio já é nesse domingo. E em relação aí a toda a organização da Romaria, Chico, a gente sabe que você acompanha a Romaria, quantos anos de Romaria? 51 anos. 51 anos de Romaria, ali sempre ajudando, sempre estando junto, ou na comissão, ou presidindo também, Chico, não? Toda a vida eu participei da comissão da Romaria, desde a época que nós não tínhamos presidente, a Romaria ficou um bom tempo sem presidente, então nós tínhamos montado naquela época uma comissão organizadora da Romaria. Quem organizava? Era o Gilmar Gouveia e o resto da comissão. Então nós não tínhamos presidente. Inclusive, eu citei isso para a Santina, quando ela estava fazendo os documentações da Romaria, que ela estava fazendo, eu falei, Santina, por que você não acaba com a presidência da Romaria? Não põe uma comissão organizadora. A pessoa que faltou dois, três reuniões, o suplente toma conta, seria a melhor coisa que podia ter feito. Não teria presidente na Romaria, seria uma comissão que organizava. Tá, e hoje, você está inteirado para essa Romaria que vem, as negociações já estão sendo realizadas, a organização, está tudo sendo caminhado, como é que está nesse momento, Chico? Então, veja bem. Eu tenho uma ideia comigo. Inclusive, eu conversei com um amigo meu, uma pessoa muito bem relacionada aqui na cidade, aonde eu também faço parte da ONG dele, trabalho com eles lá, que é do Brasil Poeira. Eu fui pedir ajuda, porque a gente é meio bruncutu, a gente não tem muita cultura para essas coisas. Então, você tem que procurar quem faz, como é que você faz, como que faz, o que você acha que eu devo fazer. Então, eu dei a minha sugestão para as pessoas, e as pessoas estão achando que é correto. A gente não tem dinheiro para fazer a Romaria. A gente tem problema com a Romaria. Carro, com tudo. E esse problema que nós estamos tendo agora, com a Romaria, que nós não sabemos nem como é que vai, que ela vai, que a Romaria é o seguinte, quem é a Romaria é o Romero. Não é presidente, não é ninguém, é o Romero que faz a Romaria. Então, a gente põe a primeira bandeira lá na frente, a segunda bandeira lá atrás. Se tiver um carro de som, está tudo bem. Se não tiver, vai para chegar em Pirapora do mesmo jeito. Então, o que eu tive essa ideia? Eu correr todas as cocheiras, que nós temos aqui em São Paulo, todos os estábulos, cocheiras, e avisar o pessoal. Pessoal, a Romaria não vai dar lanche, a Romaria não vai dar suporte para os romeiros. Vocês têm os seus grupos nas suas cocheiras. Então, vocês se reúnem, se reúnem, compram o seu churrasco, compram a sua cerveja, levam num carro só, e vocês vão na Romaria. Onde vocês acharem uma sombra gostosa, um lugar agradável, vocês param e fazem as suas refeições. Porque não há possibilidade de a gente falar que vai pôr um boi no rolê, que vai fazer isso. Porque não... Primeiro que não tem condições. Segundo, que não tem local mais para isso. Ali no Ronda, está tudo fechado. O campo do Ronda, a Romaria vai num sábado e vem num domingo. O pessoal lá, eles têm o futebol deles lá, eles têm o programa deles. Nós não podemos simplesmente chegar lá e achar que... Então, é complicado, porque se nós tivéssemos conversado isso há dois meses, três meses atrás, até tudo bem. Mas como é que eu vou chegar lá hoje e vou falar, viu, vocês não querem alugar o espaço do campo para nós fazer um churrasco para o mar? Eles vão virar e vão falar assim, viu, mas nós já temos um time que vem de São Paulo aqui para jogar com nós. Então, não adianta. Então, a minha sugestão, hoje, seria essa. Cada estábulo, cada cocheira se organize para as suas alimentações no caminho. E o resto é chegar em Pirapora bem, tudo tranquilo. Fazendo isso, não vai ter acúmulo de carro, porque não vai ter uma concentração num lugar só onde fica aquele monte de gente, aquele monte de carro. Se a pessoa estiver com a família, ele chegar num lugar que ele vê que aquele grupo que está ali não é agradável pela família dele, ele anda um pouco mais para frente, faz o dele lá e assim vai. Antigamente, a Romaria era assim. Eu, quando ia na Romaria, inclusive, o pai do Vanderlei, ele ia com nós. A gente tinha que levar comida dentro de um picuá do lado de um cavalo para comer no caminho, gente. E o meu avô, Delmino Félix Oliveira, era mais antigo ainda, no tempo do Mons. José José Moura, e falou que o pessoal ficava parado ali no ribeirão e tal, e o padre ia passando com a Romaria e o pessoal ia se juntando. Justamente, era assim. A Romaria, antigamente, hoje, eles falam que a Romaria é familiar, que a Romaria é familiar, que a Romaria é isso. Tudo bem, a Romaria é uma Romaria boa. Mas, e metem o pau nas Romarias antigas. Gente, a Romaria é antiga, a gente chegava em Araçariguama, sentava debaixo de uma árvore, se dividia a marmita de comida. Viu, cai bem naquilo que o Sérgio Caetano estava falando ontem, né? O Sérgio entrou, falou que a Romaria, ela vai por si só. Se ficar com muita coisa, fala nisso também, né? É, mas só que a Romaria de São Roque, ao longo dos anos, ela foi crescendo, crescendo, e ela é uma Romaria que tem um peso muito grande aqui nessa tema importante. Então, ela precisa ter o mínimo de organização, né? Pelo menos, para saber quem é que vai estar segurando a bandeira, quem é que vai preparar. Ela tem que ter um mínimo de organização. Deixa eu perguntar algo para você. A Santina falou que ela precisava de uma ajuda da Prefeitura para contratar som, banheiros químicos. Então, quer dizer, para esse ano, é muito provável que a gente não tenha som, não tenha banheiro químico e outros pontos que os Romeiros tinham durante a viagem aí. Então, ela precisava disso porque ela queria concentrar a Romaria num lugar só. eu acho que eu fui na Prefeitura depois, no outro dia, eu conversei, eles me mostraram que estava tudo aprovado para ela. Ela falou, é, mas para mim ninguém falou nada. Para mim, eles falavam, olha, tudo o que ela pediu está aprovado. Eles me deram na minha mão o que ela pediu. Eu posso até falar. Eu ontem falei. Vamos lá. Então, tem que estar aprovado e que a Santina falou que não tinha acesso, não tinha contato. Eles falaram que estava aprovado uma van para levar o pessoal do Coréu. o caminhão gaiola na Prefeitura. Foi o que ela pediu. O caminhão gaiola. Aí ela pediu o caminhão pipa para a água para os cavalos. Aí ela pediu a polícia municipal, a guarda de trânsito. Ela pediu. E pediu mais 15 mil reais em dinheiro. Agora você veja bem. Eu entendi também. isso para a Prefeitura hoje gera em torno de quanto? Eu estava conversando com o Maíque. Falei, Maíque, eu calculei que para a Prefeitura ia ser um gasto mais ou menos por baixo disso tudo, uns 50 mil reais. Porque são dois dias. Tem que pagar hora extra para os funcionários. É combustível. É tudo. então eu achei que a Prefeitura errou de não dar o dinheiro. Tudo bem, errou. Porque se está aprovado é o dinheiro que vai para a cultura, a cultura tem que repassar. Está aprovado, está. Mas aí entrou aquele detalhe que ela falou que é politicagem. Agora eu não posso saber se ela está na política, se ela não está. Eu gostaria que ela estivesse na política. Eu gostaria. Porque conhecendo a Santina, eu acredito que ela vai ser boa para São Roque na política. Eu acredito que a Santina na política vai ser melhor que a Santina na Romaria. Porque ela mora na área rural. Onde eu moro, as nossas estradas não têm estrada, é só buraco e ela é a única que consegue ter estrada asfaltada. A única estrada asfaltada no bairro... Mas nem do... Que bairro vocês moram? Lá na estrada do Condor. Aliás, vou aproveitar aqui, desculpa falar, o correto é estrada do Condor. Porque tinha a adega lá do Condor, agora até a VOS botou Condor, o pessoal fica achando que é um pássaro, mas lá é estrada do Condor. Condor, é Candor, que é um pássaro, né? Não, não, o Condor é o pássaro, o Condor, o Condor, é o sobrenome, é o apelido Condor, que tinha adega lá. É sobrenome. Então acontece o seguinte, veja bem, eu acho que a Santina na política, ela falou para mim que não está, não sei, se ela tivesse, se ela tivesse na política. Ela falou que ela tem pretensões, mas que ela sabe dividir, eu acredito, o que é organizar a Romaria e o que é o lado político. Eu acredito que ela na política, ela vai ser um bom partido para São Roque, porque ela é brilhante. Acho que ela ganhou um cabo eleitoral, Marcelo, ganhou um cabo eleitoral. Ela é brilhante. Você percebe, por exemplo, que todo mundo quer chegar no melhor para a Romaria. É isso que a gente quer, né? O que a gente percebe? Ontem, a Santina entrou, falou, falou do Chico, falou, o que a gente percebe é que os dois, tanto o Chico como ela, eles não têm desavença. Eles não são pessoas que são brigadas e pessoas que detestam uma outra, porque senão não falaria bem, falaria das qualidades. Primeiro ponto, são duas pessoas que adoram a Romaria. São dois caras, por exemplo, que adoram o futebol. Só que um acha que o campeonato tem que ser por pontos corridos, outro acha que tem que ser mata-mata. Mas os dois, o ponto inicial, os dois adoram o futebol, os dois adoram a Romaria, os dois querem fazer melhor. A gente... É, e o que acontece é que está tendo um ponto de vista de cada um em relação à Romaria diferente. Mas percebe-se que ontem ela, apesar de fazer as suas críticas ao Chico, né, mas também não deixou de elogiá-lo, não deixou de falar das qualidades dele. da mesma forma, está sendo o Chico hoje aqui. Ela disse, Marcelo, só isso. Falou, fala das qualidades dela, coisas aqui até impressionantes, das qualidades dela, mas também não deixa de dar um puxão na questão, né, da visão que ele tem em relação à Romaria. Quer dizer, eu acho isso aí muito bonito, algo realmente muito saudável, não se tem ofensa, se tem uma opinião diferente entre os dois, mas os dois se respeitam muito, apesar dessa diferença de opinião. Não, isso que é importante. Ela falou que ela se sentiu excluída da diretoria, que em certo momento você teria falado, ó, se não tiver o pessoal da Santina, também não tem problema, que a gente tem o nosso pessoal aqui. Ela se sentiu excluída da diretoria. Quem é que faz parte da sua diretoria? Quem é? Você é o presidente. Então, vamos lá. Chico Aranha. Aqui, quando saiu o nome lá, Wilson, ninguém vai saber que é você. Como é que é? É o Wilson Roberto Silva. E você já perguntou? Aliás, tem que fazer a clássica pergunta, né, Marcelo? Vamos fazer junto, um, dois, três, aqui, a gente pergunta. Como é o nome dele primeiro, completo? É, é, o Wilson Roberto da Silva. Não tem o Francisco. Não, agora a pergunta que não podia faltar. Nem Aranha. Por que Chico Aranha? Então, esse apelido eu adquiri desde criança. Você sabe como é que é apelido? Como é que é apelido? Pega? Quando você fica nervoso. Ficou nervoso? Se fica bravo, pegou. Mas do Chico Aranha? Naquela época, tudo aconteceu isso aí, naquela época, há muitos anos atrás, nós tínhamos um campinho de futebol que hoje é ali onde que está a casa do Miguel Cadela, a casa do pai dele, o bar do pai dele, ele é um campinho de futebol que nós tínhamos ali onde a gente jogava bola. No Guaçu? Não, na Santa Quitéria. Na Santa Quitéria, ele é isso, na Santa Quitéria. E a gente brincava, a gente brincava lá de futebol e o que que aconteceu? Eu jogava no gol, tal, não sei o que, naquela época tinha um goleiro Aranha. E a turma falava que eu pulava bastante, pulava pra cá, pulava pra cá, e ficou como Aranha Aranha. E o meu pai, como era Chico, eles jogaram Chico Aranha, então ficou, eu ficava bravo com aquilo e foi pegando e pegou. Você entendeu, então o pai dele chamava, que você recebeu uma ligação aí, você tava vendo? Aliás, quem mandou um abraço pra você, o João Panellini, falou que é pra você não contar muita história não, que ele falou que conhece você há muito tempo aí, que depois ele vem aqui e confirma tudo. João Panellini. João Panellini. Um abraço pro meu tio, Mário Panellini também, né? Viu? Você entendeu? Então, o pai dele chamava Chico, né? E ele jogava lá, era um campinho? É, um campinho, e jogava no gol. E como ele agarrava bem, na época, se eles... chamava Aranha. chamava Aranha. Não sei se estavam falando... Mas você pegava bem. Ah, eu... Então, e na época, o destaque era o goleiro Aranha. E aí, colocaram ele de Aranha, como o pai chamava Chico, ficou Chico Aranha. É, justamente, foi por causa disso. Entendeu? foi muito tempo, você conhece o Aranha, o goleiro? Se você... Mas não é esse Aranha, que ele tá falando, é o Levy Yashin, goleiro da União Soviética, que eu só não sabia a pronúncia dele, que era o Yashin, o Aranha Negra. E por que ele era chamado de Aranha Negra? Porque ele se vestia todo de preto. Justamente. E, aliás, o goleiro só jogava de preto. Um dia faltou lá, no uniforme do Cruzeiro, a camisa preta, e aí o Raul ia entrar, e não tinha uma camisa. Aí tinha lá, eu acho que não sei se era do Nelinho, falava, tem uma camisa, manga comprida aqui, amarela. Aí, improvisaram o número um nas costas dele, e ele entrou com aquela camisa amarela pra jogar de goleiro, e a torcida ficou gritando, chamando ele de viado, porque onde se vê um goleiro jogar de amarelo? Goleiro de jogar de preto. E o Levy Yashin, o Aranha Negra, nossa, ele foi fantástico como goleiro, goleiro da União Soviética. Você tem uma ideia da importância do Yashin, que ele virou, tem moeda, lá o rubro, que tem a carinha do Yashin. Você vê, estava sendo comparado com um goleiro maravilhoso, né? Mas justamente por causa disso, na época, né? É. Mas então, por causa do Yashin, eu sei o Aranha Negra. aí veio o Chico Aranha. Agora, a pergunta, agora a pergunta, você lembra que você tinha perguntado pra ele? A pergunta era o seguinte, o passeio, está confirmado, quem da prefeitura pra você, deu o sinal verde pra você, e falou assim, Chico Aranha, manda o passeio aqui pra, pra, pro recanto da cascata. Quem autorizou lá? Foi o prefeito Daniel, ou quem foi lá o auxiliar do Daniel? Foi, foi o seguinte, na época, hoje, eu estive conversando com, inclusive, você falou quem que era a minha chapa, né? Ah, é a chapa, aí lembramos a pergunta. Eu vou falar. É, aí, o Chico, aí fizemos uma confusão. Tá bom de memória o Chico aí. O Chico Aranha ainda. Então, o que que aconteceu? Quando foi pra mim me candidatar, eu convidei por várias e várias vezes a Santina, pra que ela fosse a minha primeira secretária. Falei, Santina, você quer ser a minha primeira secretária? Assim fica, eu e você, nós tomamos conta da Romaria. Continua do mesmo jeito. Ela virou pra mim, falou, não, eu não quero. Tá bom, Santina. Aí, eu dei o nome pra ela, eu dei o nome pra ela, do doutor Carlos André, que é o girro do Gilmar Gouveia. É o nosso Bainha. Aliás, encontrei com o Bainha outro dia, onde ele tem entrado, ele, filiação do PSDB, que ia trazer o PSDB de Saoque pra serviço do Daniel. Lembra essa daí, Marcelo? Que deu um fuá. Foi. Fuá é bom também. Aí, ele se filiou ao PSC, acho que é PSC ou PSC, PSC. PSC, se eu não tenho engano. PSDB. Não, não, é o partido PSC. Aí, saiu lá na página do partido de Sorocaba, que há pouco sumiu da página. Outro dia, ele apareceu num horário gratuito, né, encontrei com ele, adoro o banhinho, um grande abraço, é casado com uma das filhas do Gilmar, né, com a Camila, se eu não tenho enganado. Com a Camila. Então, ele era assim, mas onde ele tem entrado, tem dado um farol, viu, então era seu vice. Então, veja bem o que aconteceu. Aí, eu falei com a Santina, eu apresentei antes de eu me candidatar a minha chapa, o que você acha a Santina? Oh, é uma boa, pá, não sei o que e tal. Aí, então, a minha chapa seria eu, o Carlos André, o Netão, que é o Olavo Capuço Neto, né? É, é o Netão, o Renato Serrone, que é o Renatinho, que trabalhava no Banco Itaú, como tesoureiro, primeiro tesoureiro, e como eu tenho, tenho profunda admiração para um rapaz aqui de São Roque, que é um rapaz, que tem, ele tem uma história, que se for contar aqui, é inacreditável. Ele foi um cara que ele subiu na vida, hoje ele é bem sucedido, ele está bem, com todos os méritos só dele. Ele não teve ajuda de pai, ele não teve ajuda de mãe, ele não teve ajuda de nada, ele é um cara exemplar, é um cara que todo mundo gosta, que é o doutor Darso. Ele tem um escritório aqui na, eu não sei o nome daquela rua que sobe ali na, a rua estreitinha que sobe ali para o lado da Praça da República. Cafio de Pereira Barreto? É, deve ser essa rua, eu não sei o nome, daquela rua. Então eu pedi para ele, é o Paulino H. de Campos, é a sua rua, é o Paulino H. de Campos, é a rua que você mora. E aí a outra, que é essa que você falou, que é a Garfield Pereira Barreto. Eu pedi para ele se ele poderia me ajudar, porque ele é um advogado de tributo, é um advogado muito bom, e de princípio ele ficou meio com o pé atrás, porque ele é muito tarefado, ele é muito requisitado, inclusive, ele tem clientes em tudo quanto é lugares. Aí ele falou, mas ficou tudo bem, vai. Eu falei, só para você fazer para mim as minhas documentações, que nem os... A parte burocrática. A parte burocrática. Aí ele concordou. Quando foi, hoje, hoje, eu conversei com o Carlos André. O Carlos André, ele está com um problema aí, ele vai sair no partido de alguém onde eu não quero falar, eu não quero nem saber. Mas a Santina falou isso, que ele procurou você e pediu para sair da chapa. Não, ele me procurou hoje. Hoje? Hoje. Hoje ele me procurou. E explicou a situação dele para mim, eu falei, não, doutor Carlos, não tem problema nenhum, não. Certo? Porque, o meu problema na arrumaria, o que eu fiz? Eu montei uma chapa baseado mais ou menos nesse termo. Eu queria um cara sério que pudesse trabalhar com a tesouraria. Eu procurei por aí informações de um de outro e bastante gente me indicou o Renatinho Serrone. Falou, esse rapaz é um rapaz muito bom, é um rapaz, e eu conheci muito o pai dele, tenho amizade com todo mundo, então, eu falei, então tá bom, eu vou chamar ele para se ele quer ficar com nós na arrumaria. E ele aceitou? Ele aceitou. E conversei com o Daço, o Daço aceitou. Seu segundo, o Daço é o segundo tesoureiro. O primeiro é o Renatinho Serrone. Aí eu pensei, eu falei, eu tenho que pegar um cara sacudido, um cara que faz balançar para ficar comigo, para a gente organizar eventos. Quem é o cara aqui em São Roque sacudido que dá para a gente pegar para organizar eventos? Que tem suporte, que tem tudo, é o Netão. Gente, o Netão tem tendas, o Netão tem banheiro químico, o Netão tem espaço, o Netão tem tudo, e o Netão é Romero desde criança. O pai do Netão... E o público dele é voltado a essa área também. Justamente. E o pai do Netão era Romero, é a mesma coisa que o Vanderlei Luiz, se ele falasse para mim que ele era Romero, estava no sangue dele. Eu tomei uns cavalos aí, mas agora eu já estou na toma racional. Então, o que acontece, eu convidei o Netão, porque daí fica, eu pensei assim, fica eu e o Netão cuidando de inventos. Não, e o Zé Gide, só um parêntese, que é o tio do Netão, foi presidente do ano do jubileu de ouro em 79. Justamente. O Zé Exílio na Romaria, ele representa, se falar o nome de Zé Exílio na Romaria, vamos dizer que ele representa, é até chato de falar, mas eu também, eu tenho uma admiração tão grande por ele, representa o nosso ex-prefeito Quintino de Lima. Há pessoas que falam, Quintino de Lima já enxerga ele prefeito. A pessoa que fala Zé Exílio, enxerga ele presidente da Romaria. Se você fala. E o Quintino de Lima é com a charretinha dele lá na frente, lá com os netos. Justamente, ele era romeiro e foi um dos melhores prefeitos que nós, melhor não, para aí, não vou ofender nos outros. Ele foi um dos prefeitos bons da cidade, inclusive asfaltaram, asfaltou nossa rua. É lá, asfaltou a rua da volta. Onde nós tinha apelido de pé vermelho. Pé vermelho, não, mas da Santa Quitéria? Da Santa Quitéria. Eu não vou trazer que o pessoal de Santa Quitéria ficava maluco. A minha família mora toda lá. O pessoal ficava bravo de chamar de quissaça, né? Quissaça e pé vermelho. Porque de tanto que era aquela terra lá que, então, quando ele asfaltou, nós falamos, graças a Deus. É a mesma coisa. Hoje, se você for no Sabuó, o pessoal adora o ex-prefeito, porque foi ele que asfaltou. O negócio é asfaltar. Eu vou asfaltar. Vamos criar Vanderluiz Povimentador e nós vamos arrebentar. Agora, deixa eu voltar aqui, mas o Bainha, o Carlos André Pasalini, não está mais na diretoria? Não, não está mais. Ele saiu... E quem entrou? Então, eu tentei entrar em contato com o José Rubens. José Rubens Leite? José Rubens Leite. Até agora, não consegui, mas provavelmente já estou sabendo que ele aceitou. Por boca de alguém aí que falou para ele, a escola vai convidar você e tal. Quer dizer, eu já levo para ele aqui. Ele aceitou. Semana passada, liguei para ele e falei assim, ô José Rubens, tem a nova diretoria do PV, e você está fazendo parte aqui. Ah, estou? É por isso que o cartório eleitoral ligou aqui, falou que estava dando conflito de filiação, porque tinha uma antiga filiação do PT, aquela calma dele e tal. Então, já foi para a diretoria do PV, vai também para a Romaria. É, precisa ver se ele vai aceitar, eu não estou falando que ele é. Mas está convidado. Mas ele está convidado. Então, tá. Olha, a gente está falando da Romaria, esse é um assunto que mexe, né, Marcelo? Romaria, olha, é impressionante que tem gente que gosta e tem gente que não gosta também. Agora, eu ia perguntar do passeio. Quem que deu o sinal verde para você na prefeitura? Isso que eu quero saber. Se foi para lá, foi para cá e não falou. Eu quero saber quem autorizou lá o recanto da cascata. Quem resolveu esse problema lá para mim foi o doutor Carlos André. Doutor Carlos André. Porque ele, eu falei, doutor Carlos, você ficou responsável por isso. Ele falou, tudo bem. Então, o banho não vai me arrumar, mas não vai me arrumar. Foi ele quem resolveu esse problema lá para mim. Hoje ele já não faz mais parte da Romaria. Mas ele arrumou. Veja bem, apesar que ele não fez, porque ele não assinou, ele não sumiu, ele não tomou posse, ele não fez nada. Ele só foi convidado, ele aceitou, mas por um outro motivo, ao que hoje ele me falou, que eu também não posso falar aqui, não devo falar. Ah, mas depois se fala para mim ele é um segredo, e eu para guardar segredo, eu sou uma maravilha. É igual o outro nele. Falou, contou. Mas pergunta então, mas já está tudo certo, o passeio vai sair lá do portal. Vai sair do portal. O passeio vai sair do portal. Vai vir no recanto da Cascada. Hoje nós vamos fazer uma reunião. Nós vamos fazer uma reunião hoje no Netão, para nós divulgarmos o que nós vamos fazer. Amanhã então posso ligar para você para saber o horário que vai sair o passeio direitinho. O passeio vai ter. E a estrutura para escolher a rainha lá? As candidatas já se inscreveram? Eu deixei isso na mão de quem toda a vida fez, que foi a Nil. Passei ontem lá no serviço da Nil, conversei com a Nil, falei, Nil, você me ajuda a fazer essa parte? Não fui nem eu que estou pedindo para você. Todas as nossas organizações da Romaria, ela falou, não, tudo bem, porque na verdade, ela já tinha saído da Romaria há tempo, porque ela cuida, da Romaria das Mulheres. Ela se organiza na Romaria das Mulheres. Falei, Nil, mas a gente precisa de você. Aí o que aconteceu? Eu pedi para ela, ela me passou ontem à noite, falou que já tinha mandado fazer as faixas, tudo direitinho, então tudo bem. Eu pedi para a Nil, então isso daí, quem vai organizar, quem vai tomar conta disso, quem vai falar que é assim, ou que é assado, é a Nil. Eu não me envolvo com isso, é ela que resolve. O Chico foi esperto, ele está buscando o pessoal, cada um na sua área, vamos lá, eu estou aqui, estamos juntos, vamos montando a equipe, vamos delegando o serviço. Tá, mas a Romaria vai sair, dia 29 vai sair. Agora deixa eu perguntar o lado da igreja, ela falou que conversou antes, a Santina, com o padre Sebastião, para colocar tal. Você já foi falar com o pessoal da igreja? Porque o início da Romaria foi com a igreja, com o Mons. Silvestre Murali, então formalmente, sempre se dá uma explicação. Você já falou com o pessoal da igreja também? Veja bem, eu não fui, eu ia ontem falar com o padre Daniel, inclusive eu fui na igreja, só que eu cheguei lá um pouco tarde, foi logo depois que eu saí daqui, que eu vim na rádio. Aí ele estava na missa. Não, não estava na missa. Você saiu daqui às 6h05, você chegou às 6h15, missa de, como a gente fala, missa dos mortos, às 6h da tarde, acaba às 6h18, é rápido, nem o nome dos mortos falam mais. Eu vi que não era a hora apropriada de eu conversar com ele, porque eu tenho que vir conversar com ele, e eu tenho que trazer mais algumas outras pessoas, para que ele entenda, que tudo esse problema que está correndo para a cidade, porque o padre, o padre enxerga todo mundo como todo mundo. Então, para ele, não tem um melhor do que o outro. Então, quer dizer que a gente tem que, ele pode, não sei o que estão levando para ele, então eu quero chegar nele, conversar com ele, explicar a situação que está para ele, para ver o que ele vai resolver. Porque, aí ele vai decidir, e tem que ir lá em Pirapora, tem que fazer os ofícios, hoje eu conversei com o doutor Darcio, o doutor Darcio não é preciso fazer os ofícios para Pirapora, para Sariguama, e é aqui para a Polícia Militar. Mas já tem tudo o modelo disso aí? Tem tudo, tem tudo certinho já. Bom, então, então vamos fazer o seguinte, o Chico Aranha assumiu, iria tomar posse, só no dia 1º de maio, mas a Santina renunciou, ela disse o seguinte, pelo bem da Romaria, acho melhor ficar de fora, que eu estou encontrando dificuldades lá na Prefeitura. Agora, então o Chico Aranha assumiu, está conversando, e agora a Santina até falou que, você estaria conversando lá, porque já que não saiu a subvenção de 15 mil reais, e não dá mais para mandar para a Câmara, porque a gente entrou no período eleitoral, mas o Carnaval deu, mas é que agora a gente já está menos de seis meses para a eleição, não pode mais ter esse tipo de ajuda ou subvenção. A Prefeitura falou alguma coisa de fazer um contrato e repassar o dinheiro através de uma prestação de serviço? Justamente, mais ou menos, é isso que nós vamos fazer. O almoço que a gente tem programação de fazer no passeio, a Prefeitura mandou eu fazer um orçamento de quanto vai ficar, do que vai precisar, de quanto vai ficar. E eles me repassam a verba, eu compro todo o material e passo a nota fiscal para eles. Então foi acertado isso? Vai ter isso? Vai ser assim. Então, e tem um valor até 14.900? Não, até agora ninguém me falou em valores nenhum. Mas como é que a Prefeitura vai fazer isso? Você vai levar lá a nota da água, a nota, sei lá, do som e tal? E aí você vai conseguir esse reembolso? Vou conseguir esse reembolso. Pelo menos foi o que eles me garantiram. Tá, você pode falar o nome de quem garantiu? É sempre bom saber, né, Marcelo? Não, eu acho que isso daí a gente não deve ficar falando. Na Prefeitura. Mas depois da sexta-feira, você foi lá na Prefeitura, conversou, e essa pessoa da Prefeitura falou, pode fazer... Pode ficar sossegado. Ela falou assim, Chico Aranha, você fica sossegado, que a Romaria vai ser, não vamos falar que vai ser a melhor Romaria de todos os tempos, mas vai ser uma boa Romaria, uma ótima Romaria. E pode contratar a som tudo? Pode mandar bala? Pode contratar. Essas questões aí, realmente é interessante você destacar, de quem foi e tal, mas, no último momento, sempre quem dá a palavra final é o prefeito, não tem, é lá que vai chegar. Por isso que quando teve a audiência lá de conciliação no Tribunal de Justiça, eu recebi a informação que o prefeito Daniel estava lá, eu falei assim, maravilha, ótimo, porque na hora se fala assim, ó, o prefeito mandou a proposta aqui de 2%, ah, o pessoal não está concordando, o prefeito, pode subir um pouquinho? Era o prefeito que estava ali, e tudo bem, o diretor de finanças tem sua importância, mas às vezes não pode falar, ó, vou dar mais dois, talvez tivesse que ligar, prefeito, mas com o prefeito lá, deu a palavra final, por isso que é importante. É que às vezes assim, só explicando um pouco também, às vezes, se tem lá os diretores, os secretários, para ajudar nessa situação, porque às vezes são muitos assuntos, e acaba não, é porque só para depois não levar, que a gente está falando aqui alguma coisa, vamos dizer assim, falando que não atende e tal, mas que tem os diretores, enfim, e aí às vezes se passa para um diretor tomar conta, mas no final acaba sendo aí a assinatura do prefeito, errou, pau no prefeito, acertou, pau também. Mas o importante é o seguinte, aquilo que a Santina colocou, que ela estava encontrando as portas fechadas na administração, com você está sendo diferente. Comigo está sendo diferente. E, veja bem, não vou falar para vocês que eu cheguei lá, que eu tomei cafezinho com o prefeito, que eu conversei com o prefeito, que eu não tive esse privilégio ainda até agora, mas por telefone, ele só, o que ele me fala, ficou, o pessoal está resolvendo isso daí, não é ele sozinho, ele sabe que ele está com dificuldade na prefeitura, a nossa cidade está na situação que está, e, veja bem, de todo jeito a prefeitura tem que nos ajudar a fazer a Romaria. Porque se a Romaria, eu pensei comigo, infelizmente, infelizmente eu pensei assim comigo, hoje eu estava conversando com uma colega nossa, a Romera, eu falei, gente, sabe o que eu fico mais chateado? Que se a prefeitura me der um suporte bom e eu fazer uma boa Romaria, a turma bate palma para mim. Se a prefeitura não me der um suporte bom e eu fazer uma péssima Romaria, a turma arrebenta com a Santina, porque vão falar, é ela que não deixou ele. Então eu fiquei pensando nisso. Eu falei, então tomara que a prefeitura me ajude a fazer uma boa Romaria, porque daí, pelo menos, a imagem da Santina na Romaria fica aquela imagem da Romaria do ano passado, que foi uma Romaria linda que ela fez. Que esse ano, se ela tivesse conversado com nós, nós tínhamos saído por aí, tentado arrumar recurso para fazer a Romaria, essa prefeitura não queria ajudar, e ela poderia fechar a Romaria com chave de ouro, que é a coisa mais linda do mundo, que ela sabe que ela podia contar com todos nós, da comissão que estava do lado dela. E está tudo certinho, se está com as flâmulas, está com a camiseta, Não peguei nada ainda. Andor, já estão enfeitando? Não, não tenho nada disso aí ainda. O andor, hoje eu conversei com as pessoas que enfeitavam todo ano, ela falou para mim que, ela compra flores em São Paulo, eu falei quanto que fica, para ter mais ou menos noção do que vai precisar. Então ela falou, olha, só as flores é 600 reais. O andor, toda a vida, o enfeito do andor, cavalo, carroça, arreio, fui eu que dei. Ah, então você já sabe muito bem. Toda a vida foi eu que arrumei. E meu tio Tonico, Antônio de Rua da Rosa, foi muitos anos, levou o andor lá, com o cavalo dele, o gaúcho, né? Agora está lá o Tonicão, com 95 anos, não vai dar para esse ano. Inclusive, eu tenho a carroça lá na minha casa. Que é um trolle, né? Não, era um trolle que o Naco arrumava para nós. O Naco arrumava. Aí o trolle, deixaram no tempo, o trolle se acabou. Poxa, que pena. Aí não tinha mais nada, eu comprei uma carroça bonita, reformei ela, falei, vamos fazer uma carroça, é maior, fica bonito. E faz o que? Acho que, acho que logo que começou com a Santina, começou a sair na carroça. E eu tenho essa carroça lá em casa guardada. É, ela fez 5, 6 anos, né? É 5 anos. Agora, só para fechar com você, é muito bom falar, eu vou passar para você. Deixa eu fazer mais uma pergunta. É uma minha, uma sua e uma minha. Então, vamos lá. Muita gente perguntando, e depois na rede social, falou assim, o Romero tem que pagar hoje para ir na Romaria? Ou estava pagando? Como é que funciona isso? Para ir na Romaria hoje, para ganhar a frâmula, tem que pagar? Então, veja bem. Como é contribuir a palavra? A situação é essa. A frâmula é doada para nós. Começou, acho que não sei se foi o ano passado, o ano retrasado, se trocar a frâmula por um litro de leite. Ah, lembra até de mostrar a arrecadação de leite, foi muito legal. Começou a se trocar a frâmula por um litro de leite. Aí, o que aconteceu? Os romeiros começaram a reclamar. Porque tem que comprar, porque não sei o quê. Não, você vai trocar com um litro de leite, a gente vai dar esse leite para obras essenciais, creche, asilo. Inclusive, a Santina levou para todas essas obras. Eu acompanhei com ela, eu levei com ela entregar, na época que a gente recuperou, arrecadou bastante leite. só que acontece o seguinte, para tirar, três real de um romeiro, para ele pagar em uma frâmula, é duro, ele xinga a gente. Então, tem coisas que funcionam, gente, tem coisas que não funcionam. Como não funcionou, eu ontem falei isso com ela, ela ficou brava comigo, ontem, Santina, não funcionou, nós descemos, funcionou, e não funcionou, no mesmo tempo. Nós descer, descer o, que eu chamo o rio acima, mas eles têm o nome do sítio lá, que eles falam, como é que chama aquele sítio lá? Se alguém puder ajudar, ajuda a gente aqui, porque eu também não sei. Fica onde é esse sítio aí? Que desce o Ibaté ali. Descendo o Ibaté? É, aquela ruim que desce. Para mim, aquela ali é a estrada do rio acima, toda a vida foi. Para mim também. O cara meteu um nome no sítio lá, e eles falam aquele nome lá, que eu acho que está errado, não pode ser trocado. Então, não funciona, porque a subida para voltar é muito grande, muito, muito pesada, e os cavalos de charrete sofrem muito. E o pessoal ficou reclamando aquilo. Aquilo, eu falei para ela, Santina, tudo bem, é bonito a vista, é linda, só que o pessoal não quer, e não adianta você fazer o que o Romero não quer. Você tem que fazer aquilo que o Romero quer. Se o Romero quiser ir para o Ibaté, ele vai para o Ibaté. Se o Romero quiser ir por ali, ele vai por ali. Então, o que vai fazer? Eu falei para ela que eu ia tentar ver se eu iria pelo Ibaté. Tentar organizar com a polícia municipal, lá no Ibaté, para que não fique muito carro parado, para que a Romaria passe, que o problema lá é o cumulo de gente que para naqueles bares lá, e a Romaria não passa. Então, a gente tem que organizar lá e tentar arrumar aquela solução lá. Aí, o que acontece? Porque era um caminho diferente antes? Não, toda a vida foi pelo Ibaté. Pelo Ibaté. Certo? Daí, ela mudou por ali, o ano passado que foi mudado. Ok. Agora, Chico, da minha parte para finalizar. O que que você está pensando, o que você montou? Eu sei que você já falou bastante coisa aqui, mas de novidade realmente na Romaria, ou de diferente que teve o ano passado e que você está querendo implantar agora? As principais, vamos dizer, ou novidades, ou mudança, o que sai, o que entra de diferente nessa Romaria? Eu tenho um projeto comigo, eu não sei se ainda eu posso fazer isso. Eu preciso ler primeiro o estatuto. Eu tenho que pegar com os advogados e ler se pode ou não. Eu gostaria, eu, não sei se, não vou falar que eu vou montar, se eu puder, eu vou montar. Eu gostaria de montar uma comissão de organização da Romaria. Porque o que que nós temos hoje? O conselho fiscal e o conselho legislativo da Romaria. Só que acontece o seguinte, são poucas pessoas. Então, a gente não consegue organizar fila. Por que que talvez a gente está tendo problema no Ibaté? Porque nós não temos pessoas montadas a cavalo, pessoas que mexem com cavalo, pessoas que antiga, antiga da Romaria, nesse tipo de organização para tentar organizar ali. Então, se eu conseguisse montar, por exemplo, uma organização da Romaria com umas 12 ou até 15 pessoas para a gente organizar a fila, organizar a saída, organizar onde a Romaria tem os pontos críticos. Falar, você só que organiza, como que você vai organizar? Não é você ir de carro porque você não consegue chegar lá. Você tem que organizar aqueles que vai a cavalo. Chega lá porque a pessoa a cavalo, ele consegue, ele consegue fazer com que conversando com a outra pessoa, ele em cima de um cavalo, aquela pessoa entenda. E aí eu ia chamar para esse tipo de trabalho esses pessoal que fazem Romaria de bairro, que eles vão ser o representante dos bairros. Porque se tiver uma pessoa de um bairro, vamos supor, lá da Santa Quitéria, tem uma pessoa do bairro lá da Santa Quitéria, ele não está legal na Romaria, ele está aprontando, ele está fazendo zoeira. Se chegar qualquer outro que ele não conhece, ele quer brigar. Mas se chegar um amigo dele, do bairro dele, uma pessoa que faz Romaria no bairro, uma pessoa que tem mais respeito que eles, ele não vai brigar com aquela pessoa, ele vai ouvir. Agora não adianta chegar um outro que ele não conhece, ô meu, você não faz isso porque você não pode fazer isso. Ele está fora de si, ele vai arrumar confusão. Agora se chegar um amigo dele do bairro, uma pessoa que todo ano faz uma romaria, que ele participa também, porque ele é do bairro, se ele está na romaria de São Roque, porque ele é romero, ele gosta. Ele vai e eu vejo, ah, não, tudo bem, então tudo bem. É isso que eu queria montar. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se o estatuto me permite eu fazer isso. Agora em relação à saída, chegada, à programação, mudou alguma coisa, Chico? Você pretende mudar? Porque inclusive caiu a ponte lá, porque da outra vez quando caiu a ponte no fim do ano, quando assumiu o Daniel, aí não passou pela Avenida do Brasil, passou lá por trás, na Avenida Guaçu ali. Em razão da queda ali, não foi a ponte que caiu, mas caiu um bom trecho ali da Marginal. Vamos ter uma mudança de percurso? Acho que não vai mudar nada na Avenida do Brasil, né, Marcelo? Porque dá para passar pela Avenida, né? Eu acredito que não vai mudar nada, porque não sei se isso aí que a gente tem que conversar com o trânsito, porque infelizmente o trânsito em São Roque, vocês sabem, cresceu bastante o número de carros e a cidade ficou do mesmo tamanho. Ficou do mesmo tamanho. Então, ainda bem que nós vamos chegar num domingo, onde o movimento é pouco, a parte da tarde ainda, não vamos ter muito movimento naqueles carros, e vamos sair num sábado onde não tem escola. Então, quer dizer que o movimento de carro vai ser menos. Mas só que é um sábado também, né? É, o sábado o movimento é maior no centro. Mas a Romaria, ela passa até rápido pelo centro, é coisa aí de, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, no máximo uma hora, não é igual a corrida de Aleluia que às vezes demora duas horas, sábado, que era de dia. Mas no centro, nós nunca tivemos problema com a Romaria. O problema mais nosso, o problema mais crítico nosso na Romaria é entre aquele pedaço da Loja 100 descendo a escola do Objetivo ali até a Marginal. É o maior problema. Porque ali, o que acontece? Ali vem... Supermercado? É, o pessoal que vem da Bandeirantes, 3 de maio, aí nós desce pela Tiradentes, o pessoal da Bandeirantes, 3 de maio, pega a Marginal, ali nós bloqueia a cidade. Naquele espaço, é o espaço que nós bloqueia a cidade. Ali que eu falei, que eu já cansei de falar para o pessoal, nesse pedaço, a Romaria tem que andar mais rápido. Tem que andar mais rápido. Porque ali é o pedaço onde a cidade para. Essa ideia do Chico é boa, porque você já passou pelo centro, já recebeu a bênção e tal, está descendo ali, tem muita gente que acompanha pela Tiradentes, mas passou do cruzamento da Loja 100, o negócio já pode começar a caminhar um pouco mais rápido. Caminhar mais rápido. É uma coisa que tem gente que fala para a Prefeitura reforçar a limpeza, porque depois que os cavalos passam, fica um cheiro de bosque. É, aquele cheiro de bosque. Então fala para a Prefeitura não esquecer de mandar um caminhão pipa lá. Ô Daniel, manda um caminhão lá com uma vassoura lá, para já ir limpando, porque depois é sábado e tal, o pessoal está no comércio ali e fica aquele aroma. Não dá para colocar saquinho, fralda, fralda cavalal. Agora outra coisa, para fechar aqui, acho que outro dia a gente colocou e muita gente falou, mas por que a Romaria precisa de ajuda de Prefeitura, subvenção, se a Romaria de São Jorge tem que ganhar, as outras também tem que ganhar, aí eu entendo que tem uma diferença, porque a de São Jorge tem muitos anos e tem outras que já estão buscando espaço. Mas deixa eu perguntar para você, muita gente critica, a Romaria, você acha que tem que receber ajuda da Prefeitura, ajuda, subvenção, dinheiro ou apoio logístico com carro, caminhão, isso já é o suficiente, Tico? Eu acredito que tem que receber, porque veja bem, a nossa Romaria, pela grandiosidade dela, pelo tamanho dela, pelo tempo que ela tem, ela movimenta o mercado na cidade no mínimo, eu calculo, uns seis meses em casa de ração, ferreiro, cocheiras, lojas de roupa, o cara que ferra lá o cavalo, tudo, quer dizer que ela dá muito, ela traz trabalho para a cidade, a Romaria, porque, por que o pessoal tem cavalo aqui em São Roque? Aqui, o único que faz esporte aqui, que eu saiba, é o Gilmar Gouveia, o resto, o resto é por lazer, quer dizer que... Ou por negócio, de ter um cavalo, porque gosta, então, você veja bem, se você for hoje, por exemplo, num estábulo, vou citar um, como citar um, você vai lá no estábulo do Amarelo, por exemplo, ele tem lá, 30, 40 cavalo, nas baia, certo? Pessoa pagando por mês para ter o cavalo. A pessoa paga por mês, ele compra serragem, ele compra feno, ração, ferradura, ele tem lá, no mínimo, uns 3 ou 4 funcionários. Então, ele está movimentando, ele movimenta a cidade, ele, queira ou não queira, ele está ajudando. Agora, a prefeitura tem que ver isso daí. Agora, eu acho que, não sei se a prefeitura deveria de pegar esses, atualizar essas cocheiras, que eles pagam impostos, que façam alguma coisa para que esse dinheiro retorne. E tem uma antiga piadinha que saía no Democrata na sessão Sorria, eu acho que era o Remo Moretti que mandou durante muito tempo aquela piadinha Sorria, que saía no Democrata, que tinha sempre uma piadinha assim, e o pessoal contava que sempre que acabava a Romaria, o Jornal Democrata, na edição seguinte, colocava a famosa piada de um cavalinho falando para o outro. É, amigo, alfafirração, só o ano que vem. Porque os cavalinhos tinham essa história que eram bem tratados só no período da Romaria, né? Não, não, não. Então, hoje, o cavalo, depois da Romaria, ele não pode falar alfafirração só o ano que vem. Eles são tratados bem o ano inteiro. Não, não, isso acabou. Gente, você vê a qualidade dos animais que nós temos em São Roque hoje, é inacreditável. Então, isso daí. Tem gente aqui, tem gente que ele consegue comprar um cavalo de 15 mil reais e ele corta capim para o cavalo em uma bicicleta, mas ele tem aquele animal. É verdade, mas isso... É por incrível que pareça, a paixão dele é muito grande. Como tem gente que adora cachorro, adora gato, então, só vou meter uma bateria rápida aqui, que o programa está acabando, eu tenho que liberar o Chico Aranha aqui. É o seguinte, perguntei para você, o Carlos, lá do Iguaçu, dizendo o seguinte, obrigado, Carlos, pela audiência, acho que você, para falar sobre Romaria, não é o padre Daniel, falou que é o padre Sebastião. Não sei se tem essa divisão, nem conheço também o padre Sebastião. Conhece, Marcelo? Tem padre Sebastião na cidade? Tem o padre Sebastião, que era de Arasariguama, que faz aqui também, ele sempre ajuda aqui. Igreja Católica, eu quase não sei nada. É um padre muito divertido. É padre ou... Não, é assim que... Vamos explicar bem, isso que não vale a lei, tem que explicar. Tem que explicar, porque se não... Deixa a bola pingando. Porque assim, tem padre que é um pouco mais reservado, um pouco mais chato. Não vou dizer chato, mas é o jeito dele. Mas tem padre chato. Agora, tem padre que é mais carismático, tem padre que é mais divertido, tem jornalista chato. Tem jornalista bom. Pois é. Não tá bom, não me durei. Ele falou que acho que você tem que falar com o padre Sebastião. Ah, tudo bem. Mas veja bem. Divertidão. O Carlos do Iguaçu. Carlos, veja bem, o padre Sebastião é meu amigo. Opa! Então tá garantido. O padre Sebastião, ele frequenta a minha casa. Ah, então tá garantido. Só que você tem... Ele não é um padre de verdade, não. Justamente. Ele é nosso amigo, veja bem. Só que você tem que... Se ele é seu amigo, é nosso amigo. Carlos, entenda uma coisa. A gente tem que falar... Hoje, na Cúria, tem hierarquia. Então, o padre paróquio da nossa cidade é o Daniel. Então tem que falar com o Daniel. Então nós temos que falar com o Daniel. Porque se eu for falar, por exemplo, com o padre Sebastião, pra ele vir... Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Deixa eu perguntar o seguinte. Lá na prefeitura, se falou com o padre... Com o padre Daniel ou falou, entre aspas, ou falou com o padre Sebastião? Quem que autorizou você lá? Foi o padre Sebastião ou o padre Daniel? Na prefeitura, eu falei com a administração da prefeitura. Todos eles. Não tem... Não tem o nome, não. É divertido. Agora, a dona Vera Baú, falando o seguinte. Ela falou que fica indignada em saber que tem romeiro que não quer dar três reais pra comprar um litro de leite, mas que gasta muito mais comprando bebida alcoólica. É a opinião aqui da dona Vera do Baú. Uma outra pessoa aqui que eu não peguei o nome, mas elogiando a Romaria porque acabou com os fogos que assustavam os animais. Isso, dona Bela. É a minha primeira prioridade. Inclusive, eu falei que cavalo e cachorro não gostam de fogos. Fogos é pra ser soltado em campo de futebol, em festa junina. Cavalo não gosta de fogos. A senhora pode ter certeza. Pode ter certeza. Na minha administração, não vai soltar fogos porque eu odeio fogos. E outra coisa, eu acho que cavalo não gosta de fogos. Cachorro não gosta... Nossa, o ouvido do cachorro é sensível. Bicho nenhum gosta de fogos. Marcelo... Não tem que se divertir, né, Marcelo? Quanto aí... A dona Vera falou que não era três litros pra comprar leite, era pra comprar flâmula. Mas é que trocava a flâmula pelo leite. Marcelo, você tem uma pergunta final pra liberar aqui o Chico. Não, então, o Chico, você falou assim, mas eu queria depois, se não puder agora, mais pra frente, se puder falar de mudanças reais mesmo, assim, na água do lanche, que não vai ter, se vai chegar mais cedo, se vai chegar mais tarde. Essas coisas que eu acho que é... O pessoal vai querer saber também, eu acho que é legal, serve como informação. Olha, nós vamos sair mais cedo, nós vamos chegar mais tarde, não vai ter show, vai ter show, vai ter chegada, não vai ter chegada. Não estava previsto o show que ia ter um show uma vez em Pirapora e não deixaram, né, Marcelo? Não, não pode ter, porque não tem nem espaço mais lá. Lembra, não tinha, Marcelo, um ano que a comissão organizadora preparou um show e em cima da hora a prefeitura de Pirapora o liberou, não teve isso, Marcelo? Tem um ano aí que... Teve, teve, é. E aqui na chegada da praça também não vai ter show. Por causa de horário, teve aquela questão de horário e tal. Agora, a questão do show na praça, na chegada, eu entendo que é mais uma situação... No nosso caso aqui, como é seis, sete horas da noite, vai depender mais de recurso do que de uma autorização, pelo que eu entendo na nossa praça aqui. Vai ter mais de recurso da Romaria, mais de verba, para poder fazer a jogada... do que propriamente uma autorização, porque esse horário é tranquilo e nunca teve problema e logo... Mas vai ter um palanque na praça, na chegada, dia 1º? Quanto a isso, a gente não se acertou ainda. Agora nós estamos discutindo o passeio. É palanque, é pau. É palanque. Nós estamos discutindo o passeio primeiro. Depois do passeio, a gente vai começar a trabalhar para a Romaria. Mas eu gostaria de responder... Como é que chama essa senhora que falou do leite? A dona Vera, a Valor. Mas você fala meu nome, o pessoal quer... Não, é que ela ficou chateada. Não, tudo bem, dona Vera. Eu quero responder a sua pergunta, porque eu... Ela falou que vai apanhar na rua. Não, a senhora não vai, não. A senhora é muito boa. Eu vou responder a pergunta para a senhora o meu ponto de vista. Eu acho que é viável, é bonito a gente doar 3 reais para comprar o leite. Só que acontece o seguinte, dona Vera. Para isso, nós temos que montar, tudo que a gente vai fazer, nós temos que montar um esquema. Não pode, não tem como o Romero chegar lá na Brasital, por exemplo, para fazer a saída da Romaria, montado num cavalo com o leite na mão. Primeiro começa por isso. Aí o que acontece? Mas não pode entregar antes? Justamente, ele pode entregar antes. Só que tem o Romero que vem de fora, tem o Romero que vem de Sorocaba, tem o Romero que vem de São Paulo até, quer dizer que ele não está sabendo disso. É, todos os lugares vêm. Agora acontece o seguinte, dona Vera, veja bem, aí a senhora chega no Romero, a senhora dá uma frama para ele, ele te dá 3 reais. A senhora pega aquele dinheiro e põe no bolso. Ele vira as costas, ele fala, você acha que ele vai comprar o leite? Tem isso. Tem isso, né, Marcelo? O pessoal fala, ah, você acha que... É, infelizmente tem. Infelizmente tem. E a gente vai comprar o leite, mas só que a gente fica taxado, fica feio. Então, se se organizasse... E esse negócio de receber o dinheiro... Justamente. Se organizasse melhor, sei lá, eu fizesse um ponto de vendas na cidade, na semana, tal, aí tudo bem. Mas não na hora. Como é que o cara vai descer do cavalo e entrar no supermercado para comprar um leite, gente? É inacreditável. É errado, é mal administrado esse tipo de coisas. Agora, eu não sei. Dona Vera, eu vou dizer uma coisa para a senhora. O Gilmar Gouveia, ele está aí e pode falar. Há muitos anos atrás, nós vendíamos frâmula. Sabe para quê? Para a gente fazer brindes lá em Pirapora, que nós tinha um palco lá, onde a gente soltava brindes, soltava selas, inclusive com dinheiro de frâmula, Dona Vera. E deu um Fusca Zero. Que o Nelson Cavalinho ganhou, esse Fusca Zero. Foi com dinheiro de frâmula. Pois é. Está aí o Chico trazendo essas informações, enquanto o Vanerley também atende o telefone. Aliás, eu vou repetir o número para você passar as mensagens aqui via WhatsApp, ou gravar, ou para mandar para nós aqui. É o 997-336-278. Então, anote esse telefone, que é para você passar o seu WhatsApp. 997-336-278. Marcelo, chegou tanta coisa aqui. Quero agradecer ao Chico Aranha. Muito obrigado, Chico Aranha. Foi muito bom. Acho que é isso daí, Marcelo. Esse é o caminho, uma rádio comunitária. É isso aí. A gente tem que falar das coisas aqui da cidade. É claro que assuntos nacionais são importantes. A gente não vive sem os assuntos nacionais. Mas é um assunto aqui que é da cidade. É a nossa Romaria. O Alexandre Vitor Andrade falou que é a estrada do Itatuba. Que fica paralela do Ibate. Esse é o nome do sítio agora? É o Itatuba, que era lado de um senhor húngaro. Eu acho que ele já deve ter falecido. Um senhor que investia em Bolsa de Valores. E ele tinha uma reserva natural lá, que ele arrumou uma briga com Funas. Para que, quando foi montar essas torres de transmissão, ele entrou na justiça, tinha a esposa dele. Eu não sei se são vivos. Eu lembro que já faz mais de 20 anos que eu fiz entrevista com eles. E eles brigaram com Funas. E parece que a torre de transmissão de Funas desvia. E não passa pelo sítio de Itatuba. Aí, há uns 20 anos atrás, Funas fez uma campanha que escolheu algumas pessoas aqui para plantar uma árvore. Porque isso que na vida você tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. O filho eu já tenho. Na época eu não tinha. O livro eu não escrevi, mas agora estou trocando por um blog. Pode trocar, Marcelo. Hoje você não precisa escrever um livro. Pode ter um site e um blog. E eu não tinha plantado uma árvore. E eu fui lá. E eu fui junto com essa senhora. Eu fui escolhido para plantar a árvore lá. Aí, ela falou para mim assim, que foi plantar. Acho que o pessoal de Funas esqueceu que eu briguei tanto com eles. Ela falou, não. Mas a senhora brigou por uma causa muito justa. E nós plantamos uma árvore. Não sei se tem ainda, Marcelo, essa árvore que eu plantei lá em Funas, ao lado dessa senhora de origem húngara, que eu não me lembro o nome dela agora, mas uma pessoa que era extremamente grata a essa família, era o Celso Grande, que quando o menino trabalhou com essa família, e a função dele era ficar ouvindo a Rádio Jovem Pan, quando entrava o Ernesto Alonso Ortiz e falava, atenção para a cotação da Bolsa de Valores. Petrobras, ON, Pebradesco, ele tinha que anotar tudo. Porque hoje você entra aqui no site da Bolsa de Valores e tem tudo. Mas antes você não tinha. Ia sair no jornal no outro dia, só lá no DCI. E o Celso Grande, quando o Nelson falava lá, o Ortiz, ele anotava, essa era a função do Celso Grande, que tinha, infelizmente, o Celso Grande faleceu no acidente recentemente, uma grande gratidão a esse casal lá do sítio Itatuba. É o nome do sítio lá em Itatuba? Então, veja bem, agora ele falou o nome do sítio, mas eu não sei se aquela estrada... Não, é Itatuba o nome do sítio. Agora, eu não sei se a estrada foi mudada pelo nome de Itatuba ou não. Que poderia até chamar a estrada Celso Grande, porque foi um amigo meu, trabalhando muito tempo junto, poderiam até fazer uma homenagem para o Celso, que eu acho que ele mereceu. Bom, pois é, está aí. Fechou, Marcelo? Fechou, né? Eu acho que é isso aí, você falando aqui, que tem que falar dos assuntos da cidade, não pode esquecer dos nacionais, dos internacionais, parece que o Barcelona levou ferro aí, mas que foi 2x0. Não, mas o jogo ia começar às 15 para as 4, né? É, então, mas agora... Já acabou? Ah, tá. Bom, acho que acabou agora, não sei, né? Eu falo das coisas da cidade... Vamos ver aqui, vamos ver se é isso mesmo. Aqui eu já digo para você aqui que a... Não sei fazer 2x1, vai com pena. É, olha, mas já avisou o Chico Aranha aqui, que sabe tudo, e o Chico Aranha jogava lá no Brasil. Jogou no campo do Brasil ou não? Ó, tá 2x0 para o Atlético de Madrid, e quanto tempo nós estamos aqui de jogo? Aqui acabou, né? Vamos ver aqui, olha, vamos ver. Acabou de entrar o Datena ao vivo, eu tava vendo a banca aqui. Porque começou 15 para as 4, 15 para as 5 e para as 6. Tá acabando, ó, 51 minutos, ó, fim de jogo. Agora entrou aqui. Agora acabou aí. Olha lá, Atlético de Madrid elimina o Barcelona nas quartas de final. Eu sabia que o Barcelona realmente tava com medo de pegar o Corinthians na final do Mundial. Já, já parou. Agora você funciona. Agora os caras... Agora, porque o pessoal fica com medo até de ganhar Libertadores, né? O São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians, não quer ganhar Libertadores. Mas depois tem um medo de jogar contra o Barcelona. Mas um medo. Vou lá e tomo uma goleada, como o Santos tomou. Então, fala assim, bom, sem o Barcelona, o pessoal já fica mais confiante. Porque se pega um Atlético de Madrid, tudo bem, pode tomar uma goleada, mas a chance, eu diria que é um pouco menor. Então, o Barcelona... Desclassificado, né? Desclassificado. Você viu que eu aprendi bem no plantão esportivo aqui, né? Tem quem a gente puxar, né? Ó, o Barcelona, ele que ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou a Copa do Rei, ganhou o Mundial de Clubes, ganhou tudo, ganhou a Liga dos Campeões no ano passado. O Messi, ele tá numa draga, porque ele chegou a 499 gols. E ele fazia 5 gols por jogo. E ele chegou nos 499, o Barcelona não ganha 4 jogos, não ganha 5 jogos agora. E o Messi enroscou nesse 499. É brincadeira? Aranha, quem que jogava com você lá na Santa Quitéria? Você jogou bola com o Roque Preto? Ah, não. O Roque já é da... O Roque já é mais... Eu conheço muito o Roque, é meu vizinho. O Roque, me manda um abraço pra ele. É, o Roque... O Roque... O Roque é capaz de falar assim, como é que se fala Roque? Mas é um... O Roque é... Ele já é um pouco mais velho do que eu, então ele já é de uma outra geração. E agora eu vou dizer uma coisa pros palmeirenses aí. Não liga pro que o Vanderlei tá falando, que ele tá falando do Corinthians, mas tá com a camisa do Palmeiras. E só pra fechar aqui com você, já que você é vizinho lá do... Como é que é o nome do... O pessoal chama do... Miguel Cadela, né Marcelo? O nome dele é completamente diferente. Miguel Cadela é meu sobrinho. Miguel Cadela, o nome dele é Carlos Antônio do Prado. Carlos Antônio do Prado. Você já explicou por que Chico Aranha. Se não pode ir embora... A cidade pergunta. Por que Miguel Cadela, que era diretor de obras da Prefeitura até outro dia, e que eu não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, falar que ele estava na Câmara segunda-feira, eu acabei não vendo, iria conversar. Por que Miguel Cadela? Se pode contar o apelido do sobrinho ou é proibido? Ah, eu nem sei. Eu chamo ele só de Miguel. Eu acho que Cadela... Cadela fica meio chato. Eu chamo ele só de Miguel. Miguel Cadela. Miguel pode ser que eu saiba, porque olha, que ele é muito ligeiro, viu? Eu tenho que ficar esperto com ele. Você entendeu, Marcelo? O cara dá um migué? É. Tá. Nada que diz aquele ditado, nada mais verdadeiro que o apelido. Chico Aranha, você é uma pessoa da cidade, a gente gosta muito, muito obrigado pela participação, fico muito feliz por você ter vindo aqui. Agradeço a Santina, que compareceu aqui também e falou, porque o que a gente fez? Colocou o assunto em debate, um assunto da cidade. Está aberto espaço para você, se quiser voltar, para a Santina, para todo mundo que a gente citou aqui, ou alguém que tiver sugestão. É isso aí, a gente tem que falar das coisas da cidade, e falamos muito hoje aqui da Romaria dos Cavaleiros de São Jorge, e vamos falar mais ainda. Obrigado, e eu vou ligar amanhã para você, vou saber as novidades lá. Atende o telefone lá, hein? Gente, muito obrigado, ouvintes da rádio. Eu gostaria que, de imenso, olha, de coração, pedir para a Santina, se eu ofendi ela, em qualquer momento, em qualquer instância, em qualquer coisa, ela me perdoe, ela sabe que ela é minha prima, ela é minha prima irmã, ela sabe o quanto eu gosto dela, ela sabe o quanto ela me ajudou, ela sabe o quanto eu precisei dela, e o quanto as vezes ela me atendeu. Não é, Santina, por causa de uma eleição de Romaria, que nós vamos ficar de virado. Pelo amor de Deus. Você me perdoe se eu te ofendi, você, a Cláudia, você sabe o quanto você foi importante, na vida da nossa família. Você sabe, eu falo isso de coração para você, só que você tem que entender, que tem coisas que ficam um aqui, um diz que aqui, um diz que lá, e acaba a gente ficando nervoso. Mas esquece tudo isso, isso vai passar. E eu não consigo, em hipótese alguma, ficar com raiva de você. Por tudo que você possa falar, possa xingar, esbrabejar, você pode ter certeza, você ainda continua, dentro do meu coração, você é a minha família. E a Santina, é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, desde lá do, quando a gente era pequenininho, lá no Cambará, estudando o Barão do Piratininga, a gente sabe da personalidade que tem a Santina, a pessoa batalhadora que ela é, e é minha prima, por parte da minha esposa, filha da dona Cesarina. E um grande abraço a todos que acompanharam, e esse é o nosso objetivo, não é, faz isso porque é polêmico, não, não, é trazer os assuntos aqui para falar. Obrigado Chico Aranha, até a próxima oportunidade, deixa eu pegar o Boa Tarde do Marcelo aqui, que hoje o assunto foi só Romaria, e cuida bem dos cavalinhos lá, a gente falou da...